E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renaud, professor aqui do Parabólica. E vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai fechar o ciclo dos iluministas, pelo menos dos grandes nomes do iluminismo. A gente vai falar hoje sobre Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Eu chamo ele de filósofo metralhador e eu vou explicar para vocês daqui a pouco porquê. Certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, bati a mão no microfone aqui. E, ó, aquela curtida maravilhosa. Eu fico olhando aqui para ver a tela, tá? Aquela curtida para ajudar o canal a crescer, ajudar a divulgar o canal. Já que a gente tem vídeo de filosofia, sociologia, história geral e história do Brasil, para quem está chegando agora, é conteúdo completo para Enem e vestibulares, tá? É só vir aqui no YouTube, o canal Parabólica, certo? Vamos falar então do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, filósofo que nasceu em Genebra, na Suíça, lá no século, início do século XVIII, mas viveu grande parte, inclusive, na França, tá coladinho ali, França, Suíça. E o Rousseau, ele é considerado um dos grandes nomes do iluminismo, um dos grandes nomes do iluminismo mesmo. Fazia suas críticas, ele defendia a ideia de se buscar uma razão, mas fazia suas críticas ao absolutismo, e eu chamo ele de filósofo metralhadora porque ele metralha todo mundo com ideias, não só absolutistas, mas ele metralha, assim, ele faz críticas e propõe embates, inclusive com pensamentos de outros iluministas, como é o caso, por exemplo, de John Locke, como é o caso de Voltaire, do próprio Montesquieu, mas principalmente o John Locke. E o John Locke vai estar bem na cola das ideias de John Locke, e a gente vai perceber isso. Por isso que eu chamo ele de metralhador, ele sai atirando suas ideias, né? E por conta disso, vocês vão perceber nessa aula que ele é considerado o mais radical dos iluministas. Ele faz as críticas ao absolutismo, mas ele também faz as críticas à burguesia. E o iluminismo é um movimento que surgiu no seio da burguesia do século XVIII, da burguesia tanto inglesa quanto a burguesia francesa. Ele vai fazer suas críticas. A ideia do Rousseau vai influenciar muito bem movimentos importantes do século XVIII. Como eu posso citar aqui pra vocês a Revolução Francesa, uma parcela bem mais radical da Revolução Francesa, porque ela é muito mais ampla, mas você tem uma parcela bem radical que vai ter uma influência do Rousseau. E a gente pode até considerar que as suas ideias influenciaram a Revolução Haitiana, que a gente já falou aqui no canal também, sobre o caráter popular e o caráter extremamente radical da Revolução Haitiana. Que fez o Haiti libertar os seus escravos e se separar da França. Deixou de ser colônia francesa. O Rousseau, inclusive, ele era contra a escravidão. Então a gente vai falar dele aqui. Há um ponto a se destacar. É que sempre quando a gente vai falar do Rousseau, a gente também pega um pouco na sua vida. Porque Rousseau, ele não era nobre, mas ele não foi um filho da pobreza. Ele tinha, de certa forma, nascido dentro da burguesia. Ele teve lá algumas amantes e ele teve, se eu não me engano, cinco filhos. E ele deixou os seus cinco filhos no orfanato. E acho que foi embora, nunca mais voltou. Não tenho certeza. Vocês podem deixar aí nos comentários essa parte biográfica de Rousseau. Então muitas pessoas vão falar, ele escreve um monte de coisas sobre isso. Ele fala sobre educação na sua obra também. Moral e educação. E ele fez isso com os próprios filhos. Então, se a gente for pegar todos os filósofos, todos os pensadores, as suas vidas são dotadas de contradição. Assim como nós também somos dotados. Então a gente precisa também compreender que o que a gente vai analisar aqui é a obra do Rousseau. A gente não está fazendo um trabalho biográfico do Rousseau. E a gente pode discordar totalmente do que ele já fez durante a sua vida, como a gente discorda de outros. Então a gente vai falar sobre a obra filosófica dele, não um trabalho biográfico. E pra vocês verem esse conceito, esse apelido que eu dou de filósofo metralhadora, a gente já começa falando sobre o conceito de estado de natureza e liberdade pra Jean Jacques Rousseau. Que aí ele vai bater de frente com um filósofo do absolutismo que a gente já falou aqui, que é o Thomas Hobbes, lá na sua obra O Leviatã. Pro Thomas Hobbes, o Rousseau pensa bem diferente do Hobbes nesse sentido. O Thomas Hobbes, ele acreditava que o estado de natureza, o estado de natureza pra quem não sabe, a gente já falou diversas vezes aqui, mas às vezes você está chegando agora no canal, você ainda não tem esses conceitos ainda bem estudados, o estado de natureza seria um estado sem a formação de lei, sem a formação de um governo, a formação de um corpo social. Certo? Pro Thomas Hobbes, filósofo do absolutismo, que vem aí um século antes de Rousseau, pouco mais do que isso, o Thomas Hobbes acreditava que nesse estado de natureza nós vivíamos em um completo estado selvagem de guerra, onde cada ser humano, ele usa o termo homem, mas vamos entender como ser humano, tem a sua origem maligna, você nasce mal, tá? Então, se você te colocar num lugar, assim, sem nada, sem interferência de lei, sem interferência de ninguém, você por natureza é mal. Isso pro Hobbes, tá? Então, você vai fazer maldade com outros, você vai utilizar de argumentos pra poder decretar o fim do outro, né? De certas formas, de várias formas, né, que o Hobbes fala isso, vários motivos também pra acontecer isso. O Rousseau, ele não defende essa ideia. Para o Rousseau, nesse estado de natureza, o conceito que a gente usa, que facilita a explicação, é que o homem é bom por natureza, tá? Eu até vou dar um outro conceito aqui, mais pra frente, que eu acho mais interessante da gente pensar. Mas o homem é bom. Ele não pretende fazer mal aos outros nesse estado de natureza, nessa formação de um lugar sem leis. Por quê? Porque ele é desprovido, inclusive, de vários sentidos para o Rousseau, inclusive da razão. Ele é desprovido da razão. Então, enquanto ele vive nesse estado de natureza, para o Jean Jacques Rousseau, o ser humano, ou o homem, né, como ele trata, ele só quer usufruir da natureza para a sua própria sobrevivência. Os seus desejos têm a ver com o que a natureza oferece. Então, a gente está falando de se alimentar, a gente está falando de beber água, a gente está falando de dormir, de se proteger do frio. E para o Rousseau, nesse conceito do estado de natureza, esses fatores que a gente está falando, esses desejos que a natureza te oferece, não fazem com que você mate o outro, não fazem com que você seja uma pessoa má, que vai tentar derrubar o próximo. Ainda mais se a gente pensar que, num período que a gente está vivendo, onde a Terra tem recursos naturais que não são ilimitados, mas que ainda há para todos, certo? Então, para o Rousseau, os nossos desejos são de acordo com a natureza. A natureza nossa e o que a natureza nos propicia. Então, não há necessidade. Essa teoria aí que o Rousseau está falando, a gente vai chegar naquela teoria que a gente vai chamar de bom selvagem. Isso é interessante falar, que você é um ser humano, você é um ser selvagem que vive da natureza, com os desejos da natureza. Você não é ruim, como o Thomas Hobbes falava. E é interessante falar que esse trabalho do Rousseau, esse conceito que o Rousseau está dando, influenciou o romantismo do século XIX. O romantismo que é aquela ideia de trabalhar com ideias de bondade dentro, por exemplo, de comunidades. Isso chegou muito no Brasil, quando a gente fala lá no século XIX, a literatura, a influência nas artes, na literatura. A ideia de... que eles colocam de europeizar, por exemplo, o nativo brasileiro, de falar assim, ele é um bom, um bonzinho. Se você pegar, por exemplo, a obra de José de Alencar, se você pegar o Guarani, Peri, né? Peri, o bom, né? É uma espécie de bom selvagem nesse conceito, né? É da natureza, é um indígena, mas ele é, sabe? Ele é bonzinho, ele se adeia com os costumes europeus. Então esse é o conceito, tá? E aí eu falei pra vocês que eu queria dar um conceito que acho que dá pra entender melhor essa ideia de bondade dentro do estado de natureza. que o Rousseau vai falar assim pra gente que esse bom selvagem, conforme ele vai adquirindo a razão, né? A razão, a ausência dessa razão faz ele ser bom, ele buscar a sua natureza. Mas quando há, né, uma formação social, que é onde ele vai chegando na razão, que aí a gente começa a ter a proposta de se formar uma sociedade de fato. E aí esse ser humano, que tinha sua liberdade plena, ele era super livre, ele passa agora da liberdade natural a entrar numa espécie de liberdade civil. A razão vai fazendo isso. E aí aquela famosa frase que o pessoal adora falar pra explicar, Rousseau, que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, eu acho que um termo interessante pra falar isso é o homem nasce cru, sabe? Esse bom aí, pra explicar melhor, ele é cru. O bom significa aí pra gente que é cru. ele só busca as coisas da natureza, certo? Os seus desejos da natureza. E conforme ele vai se identificando pela razão, ele consegue perceber o próximo, o outro, como seu alter ego, ele vai se organizando em sociedade. E é aí que a gente passa a entender o Rousseau como um dos três filósofos do contratualismo. É aquele que define que existe, ou existiu, de certa forma, um contrato social. O contrato social seria uma espécie de governo de formação da sociedade, que vai formar o governo, na verdade, a sociedade se forme e escolhe os seus governantes, ou escolhe a forma de governo, tirando, fazendo a transição do estado de natureza para um estado agora pautado na organização. Uma liberdade saindo da liberdade natural, entrando agora numa liberdade civil, numa espécie de organização civil, porque não necessariamente liberdade para todos. Os outros filósofos que definem o contrato social que a gente tem em vídeo aqui são o Thomas Hobbes, lá que defendia esse contrato social, mas que resultaria no absolutismo, e um que o Rousseau vai bater de frente, nesse caso, bater de frente em ideias, não pessoalmente, até porque não se conheceram, acredito que não, o Rousseau é mais novo, eles não chegam a ser contemporâneos, ou quase contemporâneos, que é o John Locke. Para o John Locke, essa passagem do estado de natureza para um contrato social, o estado, para o John Locke, deve garantir as liberdades individuais, os direitos, na verdade, individuais, que são, segundo o John Locke, a gente falou na nossa aula aqui, que são direitos inalienáveis, vocês lembram que eram três? Direito à sua liberdade, direito à sua vida, ninguém pode te matar, te prejudicar, nesse sentido, e direito, aí é o principal, o direito à propriedade, o estado deve garantir que você tenha direito a ter uma propriedade privada, se houver condições. O Rousseau, ele não está seguindo para esse lado. Para o Rousseau, esse estado social que está se formando, está saindo do estado de natureza e formando um estado, um estado social, através do contrato social, deve garantir a liberdade de todos, de certa forma, e a gente vai entender como que é essa liberdade. para o Locke, o fim desse contrato social, o resultado desse contrato social seriam as leis, as leis que são formadas, inclusive ele era, foi um parlamentar inglês, né, na formação da monarquia parlamentarista inglesa. O Rousseau, não fala que são as leis, o Rousseau, ele vai chegar num ponto, que é muito importante esse termo que vocês guardem, que é a vontade geral. O Rousseau, ele fala assim, que a gente tem que levar esse estado, esse contrato social, chegar num ponto que vai ser a vontade geral. E o que é a vontade geral? Ele vai trabalhar com a ideia de que essa sociedade, ela é um corpo. Trabalha com a ideia de que a sociedade é um corpo. E esse corpo tem uma vontade geral. E nessa vontade geral, o Rousseau faz as críticas à propriedade privada do John Locke. Porque a partir do momento que você tem propriedade privada, você tem mais do que o outro, porque nem todo mundo vai ter a propriedade privada. Na verdade, a minoria vai ter, a maioria vai ficar sem essa propriedade. Então, isso gera desigualdade social. Porque você acaba tendo mais direitos do que os outros. O Rousseau não defende isso. Então, pro Rousseau, a vontade geral, ela precisa, pra gente chegar nesse ponto de uma vontade geral, a gente precisa eliminar essas desigualdades sociais. Então, ele faz a crítica aí ao John Locke. Reparem que ele já criticou Hobbes, e agora ele tá criticando o John Locke. Então, a gente precisa eliminar essas desigualdades sociais, tá? Pra gente trabalhar com a ideia de uma sociedade enquanto corpo. E aí é muito importante que vocês entendam. Deixa eu ver meu tempo ali. Importante que vocês entendam. No contrato social de Rousseau, nessa teoria da vontade geral, o povo é soberano em suas escolhas. É a vontade geral. A soberania do povo é indivisível. Significa que você não relativiza essa soberania do povo. É o povo que escolhe para o Rousseau. Então, não há a sua vontade individual acima da vontade geral. Você pode ter a sua vontade individual pra Rousseau, mas ela não pode estar acima da vontade geral. A vontade geral sobrepõe a vontade individual. Certo? E aí que a gente chega num ponto importante de Rousseau. Sabendo disso, sobre a teoria da vontade geral, e a teoria do contrato social, como que seria organizada essa sociedade pro Rousseau a partir de agora? Porque, como que ele vai pensar nessa vontade geral pra sociedade? O Rousseau, ele não vai pensar de uma forma única pra sociedade, onde todos os lugares do mundo tem que ser assim. Sabe? Ele faz uma sugestão pra gente. Ele é famoso por ser defensor de uma democracia participativa, diferente dos outros iluministas, como o Locke, o Montesquieu e até mesmo o Voltaire, que acreditavam mais em um processo que se assemelhava a uma democracia representativa, por mais que eles fossem, muitos deles fossem defensores da monarquia, mas que uma monarquia parlamentarista, a representativa, você, né, você escolhe representantes para o seu governo. O Rousseau, ele acredita num processo de democracia participativa. Você participa das ações através de convenções, tá? Formam-se convenções onde o povo em sua soberania vai escolher qual forma de governo, qual a política, o que vai ser feito a partir de agora nessa sociedade civil, certo? Só que você para pra pensar, e esse tipo de democracia participativa ou representativa, vocês sabem que iniciou lá na Grécia, na Grécia clássica, certo? Mas lá o conceito de cidadão era um conceito bem mais restrito lá na Grécia clássica. Lá o conceito era homens nascidos em Atenas, né, na Atenas clássica, eram homens nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses. O Rousseau, ele é um pouco mais amplo nisso. Mas aí você pensa assim, como que você vai aplicar isso através dessas convenções, as pessoas indo para as ruas, para discutir política em estados gigantescos? Pois é, é aí que o Rousseau faz a proposta. Para ele, esse tipo de democracia participativa, onde você vai fazer as políticas através das convenções, ou a soberania do povo, elas se adequam melhor a pequenas cidades, tá? Então, não há grandes espaços, grandes cidades ou grandes estados. Pequenas cidades você consegue ter, segundo o Rousseau, uma democracia participativa, é um modelo para ele. Mas, em estados um pouco maiores, estados médios, por exemplo, aí já fica um pouco mais difícil de todo mundo ir lá e participar. E aí o Rousseau diz que é possível colocar ali um tipo de governo que seria uma aristocracia. E se vocês já estão ligados nas aulas aqui do Parabólica, aristocracia seria um governo de poucos. O conceito de aristocracia de forma literal significa governo dos melhores, tá? Mas, entendam que esse melhores pode variar de acordo com o tempo da percepção. Então, governo de poucas pessoas ou não poucas, poucas seria mais oligarquia, mas seria um governo de pessoas selecionadas, pessoas que governariam, em estados maiores, países, grandes países, por exemplo, como é o caso do Brasil, o Rousseau falava que seria talvez uma monarquia, um mono, monarquia. Nesse caso, um monarca vai passar um busão, um monarca governando. Mas, atenção, aí vocês falam, então o Rousseau não era defensor dessa democracia só em coisas pequenas, porque nos outros ele se adequava ao Locke, ao Montesquieu, que defendiam a monarquia parlamentarista. Mas, calma, o princípio que o Rousseau está falando, seja para a democracia, seja para a aristocracia ou seja para a monarquia, é o princípio da soberania do povo, a vontade geral. Então, os representantes, mesmo que em uma aristocracia ou em uma monarquia, eles devem garantir a liberdade do povo. E não é aquela liberdade que o Locke falava de direitos individuais, a liberdade do povo de fazer as suas próprias escolhas e o povo escolhe, inclusive, manter esse tipo de governo, mesmo que seja monarquia, mesmo que seja aristocracia, certo? A soberania do povo, como eu falei para vocês, é o princípio que o Rousseau está falando, que é indivisível. Uma outra coisa que eu acho importante detalhar aqui sobre Rousseau é que muitas pessoas, inclusive, têm uma dúvida, e é normal você ter dúvidas, que falam assim, Ah, professor, então o Rousseau era socialista? Não, gente, de maneira alguma. Ele não pode ser socialista, primeiro porque, por dois motivos básicos aqui que eu detalho para vocês. O primeiro motivo é o motivo anacrônico, não tem como ele ser socialista, sendo que ele não viveu no tempo onde o socialismo já está sendo difundido, nem dos socialistas utópicos, né, definidos lá pelo Friedrich Engels. então ele não é socialista pelo tempo que ele vive, ele está no século XVIII, o socialismo, ele começa a se aprofundar, a teoria socialista vem no século XIX. E uma outra coisa também, ele não elaborou uma forma de Estado socialista, sabe, ou, na verdade, ele passou muito longe disso, mesmo no século XIX, você não tem uma elaboração de um Estado socialista por Marx, né, que a gente sabe, já fiz vídeo aqui falando, inclusive, que Marx pensava sobre o socialismo, Marx está separado de Rousseau por algumas décadas, e o próprio Marx, ele só vai falar mais de socialismo lá na obra dele, o Critical Programa de Gota, que já está nos anos 40, por exemplo, do século XIX. Mas, é interessante que vocês saibam que socialistas, o Marx, por exemplo, bebeu na fonte de Rousseau, não significa que o Rousseau seja socialista, mas, socialistas, pensadores, né, os famosos filósofos alemães, do século XIX, beberam na fonte de Rousseau para entender essa passagem da sociedade, essa formação de um Estado, tá, isso é importante que você saiba, as críticas à propriedade privada que o Rousseau fazia, certo? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, acho muito interessante a gente entender Rousseau, entender um filósofo, fazendo comparações com outros filósofos que a gente já estudou aqui, porque isso faz a gente entender melhor as diferenças entre as filosofias, certo? E acho que deu pra entender porque que ele é um filósofo metralhadora, que eu chamo aqui, esse termo sou eu que chamo, tá? Não precisa, vai colocar na sua redação, por exemplo, se eu for citar Rousseau ou não, tá? Mas é isso, gente, foi de coração, vocês sabem, amo vocês, grande beijo, espero que vocês tenham gostado, fui! E aí